Estamos a 12 mil pés de altitude ou a 4 quilômetros do chão. É nessa altura que mais de 200 pessoas saltam todos os finais de semana de paraquedas. Mas antes do salto, existe todo um processo. Antes do salto, tem um processo que é muito importante, que é o da dobragem do paraquedas. O Grimaldo está fazendo aqui nesse momento a dobragem de um paraquedas. Ele vai explicar para a gente como é esse processo. É um processo muito importante. Isso, porque tem várias etapas do paraquedas que quando a gente começa a dobrar, não pode ser negligenciado em nenhuma parte. Tem que ser feito com muita cautela e com muita atenção. Porque senão pode causar uma pane e pode causar algum problema no paraquedas também. Toda essa dobragem aqui, ela vai fazer diferença no salto? Isso. Isso aqui é para garantir que o paraquedas abre com segurança para a navegação tanto do piloto quanto do passageiro. E aí, assim que a gente sair, você vai fazer o quê? Muito bom, Guedes! Vamos voar! Enquanto isso, o passageiro, que vai saltar pela primeira vez, passa por um treinamento. Veste o macacão e coloca os equipamentos de proteção. O parque de uma esporte já tem um certo tempo e toda uma tecnologia foi concebida, foi construída justamente para garantir mais segurança. E hoje nós temos todos os itens obrigatórios que são instituídos tanto a nível nacional de regulamentação como a nível internacional. E a gente se envolve nesse esporte para minimizar os maiores riscos que são inerentes. Pessoas do Brasil todo vêm saltar nessa escola de paraquedismo em Anápolis, uma das únicas do país. O esporte reduz a ansiedade e melhora o humor, autoestima, o preparo físico e ainda promove um profundo autoconhecimento. Praticar esportes radicais, num geral, exige que a pessoa tenha uma boa desenvoltura quando o assunto é autoconfiança e controle emocional. Melhora de humor, diminuição dos níveis de estresse, melhora dos sintomas ansiosos, depressivos, habilidades cognitivas, autoconfiança, autoestima. A Raquel é um exemplo de que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Ela já praticava o paraquedismo antes, mas depois de um acidente, pensou que nunca mais poderia saltar. Eu saltei o meu primeiro salto duplo com 19 anos e depois, 11 anos depois, eu vim fazer um salto duplo com 30. E foi aí que eu decidi fazer o curso. Eu comecei a fazer o curso, me apaixonei, saltava sozinha. Nunca fui boa em esporte não, sabe? Na escola, eu era aquela última a ser chamada para o time, mas aqui no paraquedismo eu me encontrei. Por conta das sequelas, ela precisa da cadeira de rodas. E é no salto que ela encontra a sensação de liberdade. Como hoje eu estou na cadeira, e é claro que minha vida é mais limitada, né? Eu dependo das pessoas para me ajudarem em tudo. No céu, parecia que isso não estava acontecendo, que eu estava voando como antes. A Raquel é só um exemplo de superação. Muitas pessoas praticam o esporte para superar a depressão, a ansiedade e melhorar a autoestima. A ideia é que tem dois estágios bem definidos. Toda essa preparação e dentro da aeronave, onde a cabeça vai perguntando para você. A aeronave está alta, as casinhas estão pequenas e rola muita emoção. Ansiedades, medos, dúvidas, é natural isso, porque é um sistema de autoproteção. Só que o segundo estágio, que é a queda livre, a gente está muito alto. Então, quando a gente sai em queda livre, você não tem a percepção que o chão está chegando. Isso traz um prazer absoluto, uma sensação muito agradável. Não é uma sensação de medo, é uma sensação de muito prazer. E o esporte é incrível, ele ajuda qualquer pessoa. Desde aquela que tenha medo de altura, desde aquela que é possível saltar, que tem algum problema especial, mas que tem autorização do médico. Ela, certamente, chegando aqui, não vai deixar de lembrar desse momento. Já que está tudo pronto por aqui, chegou a hora de entrar no avião e encarar o desafio. Nós estamos nos aproximando aqui do avião e a sensação aqui é de medo. Você repara no rosto das pessoas justamente essa sensação. O que você está sentindo agora? Estou muito nervosa. Estou querendo desistir. Pode ir embora? Não, agora que já é. Não, não pode. Nesse momento, vocês são da onde? De Goiânia. De Goiânia. E você falava aqui que pensa no dinheiro, né, pra não desistir. Com certeza. Na hora de pular lá, se for desistir, lembra do custo do investimento. Aí você fala, não vou não, vou desistir não. Você pula atrás dele. Então vamos. Vamos embora. Os minutos que antecedem o salto são realmente desafiadores. É preciso ter uma confiança muito grande no instrutor e nos equipamentos. Além, é claro, de ter um controle emocional gigante. Nesse momento nós estamos a 12 mil pés de altitude e é o momento de maior tensão aqui. Eles saltam ali, nesse momento, sem encostar em absolutamente nada. Eles ficam ali a 40 e 50 segundos em voo livre, em queda livre. Eles chegam a alcançar 200 quilômetros por hora. A tecnologia e os processos técnicos profissionais superam bastante essa realidade, tá? Dentro de uma classificação de esportes radicais, para que certamente não é o esporte mais perigoso. Enquanto tudo acontece lá em cima, aqui embaixo, as pessoas ficam à procura de onde está o namorado, a esposa, o amigo, o filho. É muito difícil, até porque a distância é gigantesca. Os paraquedas enormes se transformam em um simples pontinho no céu. Mas depois que eles chegam aqui embaixo, o abraço não pode faltar. Eu achei que eu ia ter um pouco mais de medo, porém a sensação mais forte que eu senti foi a sensação de não sei o que eu estou fazendo assim que eu pulei. Só isso. E depois é só isso aproveitar. Foi bacana demais, muito bom. Depois que vocês saltaram, qual foi o sentimento ali? Muito top. Quero de novo. Leandro, vou ter que arrumar dinheiro para me levar de novo agora. O que você sente ali no momento em que abre a porta do avião e você vai ter que saltar e falar, agora não tem jeito? Cara, na hora que abre a porta do avião a tensão é grande. Mas na hora que você sai o sentimento é que você está voando. Aí você esquece de tudo e curte o momento assim inacreditável. É fantástico, fantástico. Todo mundo tem que ir. Uma vez na vida a pessoa tem que pular de paraquedas. Seja por diversão, pela superação ou pela saúde mental, vale a pena sentir essa emoção. Venham vocês também fazer parte dessa família que é a família do paraquedino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho